Buzina, 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 buzina o caminhão em oferta especial, esse Volvo FH é com você Adilio Isso aí Paulo, é um FH 440 Paulo, 2011, motor, caixa, tudo na garantia tá Paulo De R$ 239,900 por R$ 234,900 Nada disso, ele vai baixar, segura, 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 baixa, 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 baixa Ô Paulo, é pra ligar agora, R$ 219,900, FH automático Aí sim, oferta, 040 caminhões, segura o caminhão Tchau aí, meu filho